Você está despercebido na fala, você falou que sua mãe te jogou no quintal da sua avó, como explica isso? Rapaz, é tipo uma história que fica doida demais, porque tipo... Você está cansado de pagar para ouvir músicas? E se eu te falar que no aplicativo Sua Música, você ouve as músicas de graça e ainda tem como baixar para ouvir offline. No aplicativo, além de você ouvir e baixar as músicas gratuitamente, você tem várias outras vantagens. Lá você pode acompanhar o ranking dos artistas mais ouvidos e baixados do dia, semana e mês. O melhor de tudo, dá para você acompanhar isso de cada gênero separadamente. Uma das minhas partes preferidas é das playlists editoriais, que você pode ouvir de acordo com o seu momento. Lá você encontra playlists para churrasco, mandar para o contatinho, para ficar de boa, entre várias outras. Além de tudo, toda semana tem novos lançamentos e ainda dá para ficar por dentro das principais notícias no meio da música nordertina. O aplicativo está disponível tanto para Android como iOS. Mas como é que foi a tua infância, a frequência de teus pais e tal? Você já acompanhou, acho que a galera também já acompanhou, que você foi criado por sua avó, né? Cara, minha infância foi muito... foi tomar lá da cara, né? Porque, tipo, eu me criei com minha mãe, né? Me criei com minha mãe e meu pai, a gente... Aí sempre eu tive um amor pela minha avó e a minha mãe ficava comigo, aí depois eu ia para a casa de minha avó, aí depois minha mãe de novo, aí eu para a casa de minha avó, aí minha mãe de novo, eu para a casa de minha avó, aí desse tempo parou, fiquei com minha avó. Aí daí, para você ver, a minha história é tão, às vezes, triste, assim que eu falei no Rodrigo Faro, que, tipo, quando minha mãe me jogou atrás do quintal da minha avó, né? E daí minha avó me criou, né? Só que aí passou o tempo aí. Como eu disse anteriormente, minha avó foi para lá, foi para a casa de minha mãe, foi para lá, tipo... E daí começou a criar aquele carinho imenso, quando eu soube da história toda que tinha acontecido no meu passado, e aí minha avó começou a me contar as coisas e eu... É, não pôde passar despercebido a falar, você falou que sua mãe te jogou no quintal da sua avó, como explica isso? Rapaz, é tipo uma história que... É doida, né? É doida demais, porque, tipo, às vezes a gente fica imaginando que é um passado muito triste, né? Que minha mãe não queria cuidar de mim, aliás, não tinha condições, não sei se tinha condições ou não queria cuidar mesmo, mas aí quem me pegou dentro de uma caixa no quintal da minha avó foi meu avô, de manhã às 5 horas da manhã. E aí, rapaz, quando eu vi lá, meu pai viu, aí aconteceu esse negócio aí, tipo, meu pai já estava separado, e aí minha avó começou a me criar e eu fiquei com minha avó, mas o tempo foi passando, né? A gente com... eu com 9 anos... E eu perdi o Emerson Isley pela primeira vez, né? Eu já sabia que minha mãe morava por ali, por perto. Aí eu fui morar com ela, depois tive umas brigas lá com minha mãe, depois voltei pra minha avó, aí depois briguei com minha avó e fui pra minha mãe de novo. E daí aconteceu de eu ficar com minha avó. Caramba, interessante, velho. E o seu avô, velho, já que ele foi um dos caras, a pessoa que te pegou, depois que você começou a fazer isso, ele tá vivo ainda? Cara, meu avô faleceu, já tem, acho que já tem um ano, poucos meses. Meu avô... aliás, um ano, poucos meses não, tem dois anos. Já há dois anos e poucos meses aí que meu avô faleceu. E, tipo, se eu disser um negócio que você não acredita, meu avô, ele nunca acreditava em minha carreira. Você acredita? Porque, tipo, na questão do meu avô, ele era um cara que, tipo, gostava muito de dinheiro, né? Você sabe aqueles caras que gostam muito de dinheiro. A gente tem uma mercearia lá em casa. E, tipo, quando eu comecei, quando eu disse, meu avô, quando eu comecei a pensar na música, que eu queria sempre pensar na música. Ah, eu quero ser cantor isso aqui lá, eu quero ser cantor. Não tem condições de bancar nada não, Davi, isso é aquilo, de ser cantor. Aí foi, mas... Que cantor aqui? Nada, velho, vai trabalhar, velho. Isso, aquilo, vai pegar um carrego. Vai pegar um carrego, é tipo você ia no mercadinho levar as compras das pessoas no carrinho de mão, né? E, tipo, vai pegar um carrego, eu disse, rapaz, você não acredita no sonho de ninguém, né, meu avô? Aí, tipo, meu avô sempre pensava nessas coisas, né? Só que minha avó era uma pessoa que era durona, mas no sentido dela era, quem sabe, um dia, né? E daí... Mas o teu avô alcançou o teu sucesso de boa, depois ele parabenizou, velho, quando ele viu, tipo... Rapaz, quando eu comecei a fazer sucesso, quando eu comecei a fazer sucesso, tipo, quando eu ganhei meu primeiro cavaquinho, Eu disse, vó, eu quero ser cantor, isso, aquilo. Aí, minha avó disse, vamos pedir ajuda, governante, vamos pedir ajuda aí, esse programa, televisão. Aí, o que aconteceu? A gente pediu um cavaquinho num programa que tinha lá, na TV Atalaia, no programa... Aliás, na Rádio Jornal, a gente pediu um cavaquinho, aí o cara... Rapaz, deviam... Tá pedindo, não, preciso de uma ajuda, um cavaquinho, um instrumento musical pra eu começar a minha carreira, tal. Beleza, vamos ver aqui se alguém tem pra lhe doar, tal. Só que a gente não obteve resposta, né? Não obteve resposta de receber esse instrumento. Aí, daí, recebemos um chamado de um programa de televisão lá na TV Atalaia, o programa do Bareta. E aí, eu fui chamado pra esse programa do Bareta. Lá, quando cheguei lá, eu carequinha, maguinho, sequinho, só tinha de tela mesmo. Aí, cheguei lá no programa, fui ler uma carta, quero pedir ajuda a todos vocês governantes, pedi até o governo, diga aí, prefeitura, apertura. Eu dizia bem assim, me ajuda com um instrumento musical, um sonho de uma criança, você cantou isso, aquilo. Só que eu já, o programa já tinha recebido de uma pessoa um cavaquinho. Aí, quando eu recebi esse cavaquinho, comecei a chorar. E, nisso, ganhei a aula grátis também. Quero mandar até um abraço pro professor lá, o Elson Gomes, e a esposa dele, Virginia Fontes, também, que, eles que me ensinaram a tocar cavaquinho. E daí, eu comecei a pegar os instrumentos de ouvido, o restante, né, teclado, violão.